Olha, você trabalha direitinho, leva coronhadas e é obrigado a ficar de joelhos para o crime. De joelhos para o crime, esses vagabundos. Da tela da banda e me ajuda aí, ô Cláudio. Os dois bandidos que estão na moto dobram a esquina e depois retornam para cercarem as vítimas. O terceiro está com uma mochila de entregador e passou despercebido pelo casal que passeia com o cachorro. O rapaz olha para os dois criminosos e manda a esposa correr. Só que o suposto entregador já estava do outro lado à espera da vítima. Os comparsas também seguem em direção a ela, que tenta escapar. Desesperado, o casal fica correndo de um lado para o outro sem saber para onde ir. Até que o ladrão de mochila saca a arma e aponta para o rapaz, que se rende, erguendo os braços. O bandido dá uma coronhada no pescoço do homem e exige que ele se ajoelhe. Um dos comparsas já está ali, ajudando a recolher os pertences dele. Depois de recolherem tudo de valor do casal, os criminosos voltam para as motos e fogem. O roubo aconteceu por volta das 8h40 da noite, no bairro da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Da Tena, os bandidos fugiram levando duas alianças, um celular e uma correntinha de ouro. O casal mora a cerca de 200 metros de onde houve o assalto e precisou mudar a rotina depois do que aconteceu. Sair mais na luz do dia, não ficar passeando muito por essas redondezas, que acaba ficando mais isolada, não tem muita movimentação. A empresária de 25 anos conta que se mudou para o bairro com o marido há apenas três meses, quando os dois se casaram. Num simples passeio com um cãozinho, acabou sendo atacada. Quando a gente viu, só tinha uma moto com duas pessoas. Então a gente pensou que era uma entrega normal. Ainda assim, veio a surpresa ao saber que os bandidos estavam em três. Tentei correr para o outro lado, porque aqui no final da rua tem vários prédios com segurança. A mulher conta como foi a abordagem. O rapaz que estava de entregador anunciou o assalto e falou que se correr ia ser pior. Pediu para o meu esposo abaixar a cabeça, porque como ele pode ser alto, né? Então acharam que ele ali era um perigo para a situação. Então abaixaram, puseram a arma na nuca dele e pôs a cabeça no chão. Segundo a empresária, a sensação diante da cena do marido ajoelhado sob a mira de uma arma é de impotência. Eu vendo meu esposo com uma arma na cabeça, a gente não pode fazer nada. Moradores afirmam que o bairro era tranquilo. Mas que de uns tempos para cá, está difícil até sair de casa. Eu fiquei surpreendida pela quantidade e pela quadrilha dos assaltantes que estão circulando aqui no bairro. A nossa saída, a entrada e saída aqui tem que ser muito rápida. Recentemente, um carro foi furtado a 20 metros dali. Dá para ver na imagem quando o ladrão chega de boné e máscara. No mesmo local, a câmera flagrou dois bandidos furtando os pneus de um carro. Eles demoram menos de 10 minutos para concluírem a ação. As pessoas, os moradores aqui estão bastante preocupados com a falta de auxílio, né?